Tá vendo no detalhe, ele bate de pé na canhota, levantamento no segundo pau, primeiro corte foi pro meio da área, sobrou com o pé, uh, pra fora! Bissoli, na disputa de bola ainda, briga por ela, o Jaderson caiu dentro da área, pênalti! Bissoli posicionado pra cobrança, a oportunidade do Furacão abrir o placar, contra o vice-líder do campeonato, pode ser um gol importante pro Furacão, o primeiro gol nessa temporada 2021! 1 e 21, Bissoli pra bola, já autorizado, é ele contra Ricardo, Bissoli, correu, bateu, briga por o gol! Gol! Bissoli! Pelo jogada, pra lá, pra cá, escapou do Jaderson no primeiro lance, levantou, bola na área, 2 contra 1, sobrou, caiu e o Juiz marcou! Marcou a penalidade máxima em cima do Léo Itaperuna! Número 9 e o P.U. É ele que vai pra bola, abatiu uma patada pro gol! Quem bateu foi o Robinho, deu uma tijolada, gol no UFC Cascavel! Bem mais rápido, porque do meio ali, de 20 minutos pra frente, o time ficou um pouco lento! Quem sabe não faz um golzinho agora! Bissoli ganhou no pé de ganho dentro da área! Sendo muito, Cauã! Abre com o Jaderson, recebe de volta, conseguiu entrar no espaço vazio, Cauã! Boa bola, em profundidade! Já já chegou na ponta esquerda, rolou pro meio, dominou! Tentou o lance, o Iago! Deu ladrão, tem contra-golpe! Rogério recebe! Na ponta esquerda, vem o Kelvin, teve o desvio, Bento! Bora, Bissoli! O Lopatry tá sentindo ali, tá mancando também! Vem o Atlético, Cauã! Também sentiu, Cauã! Meu Deus do céu! Já já! Boa bola do já já! Bissoli na cara do gol, pra fora! Também numa penalidade convertida pelo Robinho! Saída de bola do William, inversão nas costas do Raimard, tem que tomar cuidado! Douglas ganhou o lance, rolou pro meio! E é gol da UFC Castavel! E é gol da UFC Castavel!